Música Não duvida, venda, vem pra cá Me convida pra sua vida, só pra ser o seu real Ah, não duvida, venda, vem pra cá Me convida pra sua vida, só pra ser o seu real Ah, 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 só pra ser o seu real Ah, 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 só pra ser o seu real Só aquele cara que você procura Aquele que morre mais fechado no ar Aquele nosso coração, ninguém pode saber Coimido, escondido, eu e tu, eu e você E o chão sobra, eu tô na sua casa Não tudo, mas não quer ir, eu não conto nada Já vejo no agendio, aquela blada Ela sabe que aqui vai ter, você compra nada Se estiver com a leite, você me chama Se quiser ir pra mim, tem a minha cama Já não se esqueça pra gente se envolver Eu vou fazer de tudo só pra te enlouquecer Vou te dar pra você Não duvida, venda, vem pra cá Me convida pra sua vida, só pra ser o seu real Ah, não duvida, venda, vem pra cá Me convida pra sua vida, só pra ser o seu real Ah, 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 só pra ser o seu real Ah, 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 só pra ser o seu real Não, dona, deixa eu me apresentar Eu sou limite, em troca da sua vida e teu real Vem pra cá e deixa eu te perder Abertamente eu confundi sem te convencer E aí, será que a gente consegue deixar o mundo preto? Você tá querendo, você tá dependendo, olha só Eu tava observando, que hora é tão Mas só depende da gente, que sabe o que fica melhor E tu, ele pode jogar o capítulo Me dá tantas opções que eu vi, se ele alimento Então, deve pra nossa visão Outro lugar, não tem problema, gente, não tem essa solução Vem cá, deixa eu te comportar A dúvida de medo é melhor, mas tu me tá preto Tá só sobre ela, só sentar e relaxar Eu vou dar algumas horas, você vai até melhorar Ai, fica tudo bem, fica tudo bem Você sabe qual o dia, pra não se cagar Nem aquele provido no celular Hoje você tá comigo Fala pra tuas amigas que eu sou seu bom amigo Eu não vou te negar isso Sabe se você comprou isso Eu diria o que eu quero Eu te dou, que é preciso Não perde tempo com eles Vem se perder comigo Fala pros seus amigos que eu sou seu bom amigo Se eu tiver Não duvida Vem cá, vem cá E convida pra sua vida Só pra ser o seu PA Não duvida Vem cá, vem cá E convida pra sua vida Só pra ser o seu PA Ah, 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 ah Só pra ser o seu PA Ah, 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 ah Só pra ser o seu PA Eu vou te acalar Só pra ser o seu PA Me chama de beira Beijar Já tinha rindo pra eu montar Mas toda noite tudo vem me encontrar Perfeita Quando é cada treta Pira minha cabeça E a gente vai à noite Noida Preciso se deitar Deita e se esqueça E me aproveita E eu vou fazer você chamar Ela nem vai me desembarcar de processo Tão doce ela Que das paz do meu filho é o nome dela Menina vela Que me ganha a conta do contrato Presenta dela Quando chama meu nome querendo Chega e a sua preta Faz aquele grande de fimento Ovo, meu Ovo, meu Ovo, meu A sua preta Faz aquele Ovo, meu Ovo, meu Ovo, meu A sua preta Vem, mexe, mexe, vem Vem, mexe, mexe Ela não para de dançar Então vem, mexe, mexe Vem, vem, mexe, mexe Nesse jogo sou teu PA Não duvida Preta vem pra cá Me convida pra sua vida Só pra ser o seu PA Não duvida Preta vem pra cá Me convida pra sua vida Só pra ser o seu PA Só pra ser o seu PA Só pra ser o seu PA Thank you so much Aplausos